E Luiz Gonzaga compôs e gravou essa música em 1958, uma música chamada 17 700. Muita gente aqui se lembra, porque ela é um desafio mental que num primeiro momento nos confunde mesmo. Ele diz, eu lhe dei 20 mil réis pra tirar 3 300. Você tem que me voltar, é 16 700. E o outro fala, não, é 17 700. Ele diz, é 16 700. É 17 700. E aí a briga é uma discussão aritmética em torno desse valor. Quando meu pai e minha mãe cantavam essa música juntos, e aí a gente dizia, não, tem que voltar 17 700. E meu pai ou minha mãe dizia assim, capricho, raciocina melhor. Não tenha um pensamento apressado, não tenha uma ação apressada, tenha um pensamento rápido, mas não apressado. Velocidade é sinal de perícia, de habilidade, de inteligência. Presta é sinal de despreparo, claro. Eu quero velocidade na hora de ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta.